Ia município Ainaro, Autoridade Município Ainaro, Hamoto COPN Internacional, Parceira Fundação Nafofila Saúde Município Ainaro, Inaugura uma seguro para a juventude e centro-saúde Município Ainaro. Autoridade município Ainaro, Hamoto COPN Internacional, Parceira Fundação Nafofila. No saúde município Ainaro, Inaugura uma seguro para a juventude Ija Centro Saúde Ainaro, Projeto Manazer Plenho Internacional e Tamota Atetem. Plenho Internacional, a muito co-parceria, Fundação Nafofila, estabelece uma seguro para a jovem turistia. O objetivo é que a jovem turistia é que ele retém a formação e que ele não retém o tratamento e que é uma seguro irané. A gente tem a Toto Atetem e Batapém Internacional, a solução muito com a minha parceria, a Samafofila, estabelece uma amigável segurança e segurança. O objetivo é que a jovem turistia é que ele retém a formação no nosso tratamento, saúde e atingimento. A Toto Atetem, administador do município Enar, Leu Vizildo Amaral Pereira, agradece a Plenho Internacional, a parceria Fundação Nafofila. Neve estabelece uma uma segura para a jovem turistia e que é o município Enar, onde aprende no halo tratamento. Neve estabelece uma uma segura para a jovem turistia e que ele retém o tratamento. Nós, Serviço Municipal de Saúde, Enar, Leu Vizildo Amaral Pereira, estabelece uma segura para a jovem turistia e que é o município Enar. Entretanto, a inauguração de uma segura marca a presença do Rússio Plenho Internacional. A autoridade do município parte Saúde. Na linha da setora Estômago, é o município Enar. O cenário, Basti Noronha, minha reportagem.